Em primeiro lugar, meu ofício, minha paixão de vida e de trabalho é a área de comportamento animal mais focado em cães. Há quase 40 anos que eu comecei. Naquela época, quem queria fazer esse tipo de coisa, começava sozinho, não tinha muitos lugares para aprender de fato. Não é como hoje que tem curso, curso pós-graduação de comportamento animal e tudo mais, não. Ou seja, eu tive, você tinha a Sociedade Brasileira do Compasso Alemão, você tinha a Polícia Militar, com o caninho da Polícia Militar, com o renome internacional. Bom, eu acabei optando por tentar na Polícia Militar, ou seja, assim que saí do Exército, Serviço Militar Obrigatório, Governo Militar, conseguir concurso, entrar na Polícia, passar por alguns testes lá para poder chegar no caninho da Polícia. Antes disso, eu já mexia de forma bem amador, bem simples, com o adestramento, bem rudimentar. Bom, na Polícia, a gente aprende muita coisa, claro, voltado ao cão de Polícia, cão de Guarda e etc. Você ficou lá na Cantareira. Lá na Cantareira, lá na Cantareira, todo o meu tempo. A intenção inicial era ficar um ano, um pouco de tempo, assim, aprender o que puder, e depois volta para a vida normal. Bom, esse um ano durou 27 anos, quer dizer... Ah, um aninho só. Um aninho durou, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Ficou uma vida na Polícia. Exato. E isso, acabei aposentando, né, por tempo de serviço, e em 2013. Então, quer dizer, trabalhava com adestramento, acabei ficando... A gente está aqui em 2023, você está aposentado há 10 anos, é isso? É, mais ou menos, ela vai chegar lá. E, quando eu, assim, que eu aposentei, abri uma empresa para trabalhar com comportamento animal, né? Que seria essa aqui. Properdog é um método que a gente patenteou, mas a empresa se chamou oficina de adestramento. Ah, tá, tá. E, então, até agora, trabalho com adestramento de cães, gato e outros animais não são muito comuns, mas, quando surge, a gente presta o auxílio. A minha formação, exatamente, né, eu comecei, tinha mal, tinha o ginásio, e comecei a trabalhar, né? E, com o tempo, foi passando, e evoluiu muito rápido essa área de comportamento, e começaram a aparecer os cursos, ou seja, fiz o segundo grau, eu fiz, inicialmente, uma faculdade de informática. Informática? Informática, isso. Interessante. Porque foi ferramenta para mim, e do ano 2000, para trabalhar, ajudar também na polícia, e, com as minhas coisas pessoais, ou seja, abriu a mente para usar a tecnologia. Depois, eu fiz uma faculdade de biologia. Por que biologia? Porque o comportamento animal é uma extensão da biologia, ao contrário do que muitos pensam, né? Então, eu fiz a faculdade de biologia, depois eu fiz uma pós-graduação, que surgiu, aí, modernamente, de comportamento animal. Ótima coisa. Lato senso, tudo, né? O foco era cão, gato, cavalo e outros animais. Escavaram nunca, magnífico, mas eu nunca trabalhei, cão já trabalhava há muito tempo, a minha mente abriu absurdamente. Mais que eu fosse já velho na coisa, não era tão velho como eu pensava, ou seja, tinha muita coisa para aprender, como tem até hoje. Sim. Fiz uma extensão na PUC, também, de comportamento, mas a parte humana, mas que, o behaviorismo é o que a gente usa no comportamento animal, ou seja... É, você tem que trabalhar muito o ser humano, né? Sim. Sim, muito, às vezes, até mais do que o próprio animal, né? Eu queria ter certeza das minhas leituras, se eu estava certo, né? O animal tem meios de aprendizagem, né? Condicionamento respondente, operente, mas o ser humano idem e outros animais idem, ou seja... E a PUC já tem, eles são muito especializados na psicologia, e produziram um curso que pegaram todo o conteúdo da graduação de psicologia, de análise de comportamento e criaram uma extensão. Olha... E eu consegui fazer essa coisa, também, a mente reforçou muita coisa, e aí, quando eu achei que estava bom, agora, né, mesmo já com uma aposentada e tudo mais, aí eu cismente fazer medicina veterinária, por quê? Não para, né? Terceira faculdade, fora a aposta. Para poder medicar e comportamento, né? Claro, claro. Porque essa área está expandindo. Sim. Então, quer dizer, é o que eu estou vivendo hoje, o trabalho, né? Com comportamento, todo dia e tal, e também a faculdade, né? Isso para quem não tinha estudo, que você falou no começo. Sim, eu tinha o estudo, é, de repente, de Sandor. Eu tinha o ginásio, na verdade, né? Só na cara e na coragem, no comportamento. E, mas, independente do, na época eu não tinha o ginásio, eu gostava muito de ler, sempre gostei de ler, desde criança, né? Aham. Só que, hoje em dia, as possibilidades são infinitas, é computador, tudo, né? É. Então, é isso, eu trabalho, e mesmo aposentado, eu quero trabalhar até o fim dos tempos, né? E estudar também, né? Aham. Acho que você é um bom autodidata, então, vai buscar informação. É, eu busquei muita coisa, agora eu pretendo, eu oficializei só, né? Sim, é. E também pretendo fazer cursos depois com vocês aqui, né? Ah, aguardem os próximos capítulos, já estou com umas ideias aqui. Então, mais ou menos é isso.